Olá pessoas, nesse vídeo eu vou mostrar como fazer escultura e eu vou tentar exemplificar um pouco como é o processo, na verdade. O que vocês estão vendo aqui na frente já é o PeerHead. Eu uso esse programa, ele é melhor até para quem tem um monitor só, então eu aconselho. Eu tenho dois monitores, mas eu quero só mostrar para vocês que ele fica na frente de todos os outros programas, então é bem fácil de ficar olhando a referência o tempo todo. Eu vou puxar ele para o lado aqui e eu vou tentar fazer essa escultura desse personagem, que é o Dragão Careca. Eu acelerei algumas partes do vídeo para vocês, eu começo então com o nosso cubo mesmo e coloco um subdivision surface, tá? Onde está escrito ali Viewport, eu vou botar mais... o render não precisa, né? Eu vou botar um 6 no Viewport, que daí fica redondinho, vou aplicar e vou para o meu modo Sculpt. A moral do modo Sculpt aqui, pessoas, é mais entender como funcionam os brushes, na verdade, tá? É que nem desenhar, sabe? Fazer e refazer as coisas, né? Então, eu vou mais mostrar como funciona e qual é a minha técnica, praticamente. Eu começo com o Grab, então, que é de puxar realmente as coisas, ó. Quando tu puxa, tu modifica, né? Então, eu estou puxando e estou tentando modificar o volume, né? O formato dessa minha bola. Eu estou com o meu outro monitor, então eu estou sempre vendo a minha referência, tá? Aqui eu estou mostrando que dá para mudar, ó, a cor do nosso material ali, como ele se comporta. Eu, a princípio, gosto até desse cinza, mas eu vou mostrar que tem outros tipos de materiais que vocês podem usar, né? Muito utilizado antigamente era aquele... Este daqui, ó, que é mais argila, né? Esse preto também gosto, mas o fundo está muito cinza. Então, eu vou usar o cinza claro mesmo. Vamos continuar. Eu continuo com o meu Grab e eu vou dando só, primeiro, eu começo fazendo a forma base, né? Tentando fazer o máximo possível de uma forma base que eu acho que é o meu desenho. Vocês têm que lembrar sempre, pessoas, que como a minha referência é 2D, nunca vai ficar igual, né? Se vocês estão fazendo com uma referência 2D, nunca o 3D vai ficar realmente igual. Tem que entender algumas coisinhas que dá para se fazer. Vou fazer um formato base do que eu acho que deva ser ali o meu dragão. Eu vou ligar agora essa parte que se chama Dying Topo e vou explicar algumas coisas para vocês aqui, ó. Eu botei no Subdivision Collapse aqui, porque eu acho melhor, não tem muitas explicações, assim. Realmente eu não sei nem como funcionam os outros dois direito, assim, né? Para explicar melhor. Eu botei o Subdivided depois, né? Muito burro. E o mais importante para mim é o Constant Detail aqui, tá? Quando eu mudei para Constant Detail, mudou a resolução aqui, ó, foi para 3. Eu vou explicar depois melhor como funciona esse Constant Detail, mas a moral é que toda vez que eu for mexer, ele vai botar para toda a minha malha o mesmo quantidade de visões, né? Bom, agora que eu fiz a minha forma básica, eu vou ir para o Draw, lá, né? Para o Brush Draw. O Draw, ele realmente puxa para fora ou para dentro. Quando eu estou com o Dying Topo ligado, eu estou realmente modificando a malha, né? Quando eu estou com ele desligado, eu só estava modificando o formato. Agora não, ó. Agora a malha está sendo modificada realmente. Ele está botando ou tirando vértices, né? Dependendo do quanto eu tenho de resolução lá. Por isso que Constant Detail, aquela resolução era importante. Nesse momento aí, pessoas, o Draw, na verdade, é para fora, tá? Então, eu estou usando o Ctrl para fazer ele para dentro. Todos os Brushes, o Ctrl é o inverso do que ele faz. Aquela parte que eu peguei ali é o Simplify. Vocês podem ver que ele refez a minha malha naquela parte, né? Então, o que eu vou fazendo é realmente isso. Eu peguei o Blob agora, porque o Draw estava sendo meio pequeno, né? Para ir para dentro. E o Blob, ele faz mais para dentro, assim. Vai mais rápido, as coisas. Então, eu estou segurando o Ctrl e estou botando para dentro mesmo. Eu estou tentando fazer o formato da boca da minha referência, né? Ctrl, eu boto para dentro. O Shift pessoas, que eu seguro também de vez em quando, ele dá um Smooth nessa área. Ele deixa mais dispersas as coisas, assim, né? Melhor colocadas. Eu aumentei o meu Resolution, porque faz o seguinte. Eu botei 20 para começar e eu estou botando cada vez mais malha no meu objeto, né? Aquela Resolution, o que significa que eu vou botar cada vez mais malha. Vai ficar cada vez mais dividido essa bola que eu estou fazendo. Eu vou botar um 50 de Resolution, porque eu acho que a minha Resolution está muito baixa. Está ficando muito quadriculado aqui, ó. Então, eu vou botar mais e aí eu vou mostrar para vocês. Agora, vocês estão vendo que a malha está ficando meio mais bonitinha, né? Volto lá para o meu Blob e coloco mais para dentro ainda. Então, a moral é Ctrl vai para dentro e o Shift dá um Smooth nas coisas. Ele se separa um pouquinho melhor, tá? Vou tentar fazer um pouco dessa parte do bico agora do personagem, né? O focinho do dragão. Sem isolações no comentário dessa parte, por favor. Eu sei que o formato não fica muito legal no início, mas no fim vai dar para entender. Eu estou usando o Draw mesmo para dar uma engordada, ó. Para fazer mais o bico da minha referência bem fino, né? Ele afina bastante, então eu estou tentando fazer isso. Deixar bem fino a ponta e ele engordando. Eu uso o botão normal, o Ctrl e o Shift. Essa que eu uso aí, pessoas, que é o Crease, ele faz... Ele dá uma puxada na malha, ó. Para fazer ela ter um vinco, né? Fica com um vinco, ó. Então, é uma parte boa também para entender, né? Como é que esse brush funciona, ó. Eu estou segurando o Ctrl, se eu não me engano, para ele fazer o vinco para fora. Se eu deixar normal, ele faz um vinco para dentro. Tá ficando melhorzinho. Nessa parte aqui, pessoas, eu ligo aquele botão que eu estou usando uma tablet, né? E eu ligo também o atal de Acumulate. Que ele faz melhor, realmente, a malha se comportar melhor quando eu estou trabalhando. Como eu estou trabalhando com a tablet, fica melhor aquela opção ali do Radius, né? Porque eu tenho nível de pressão também com a da minha tablet. Então, estou fazendo aí o chifrezinho que ele tem, né? Nessa parte. E eu uso o crease, ó, para dar o formato em volta, né? Para parecer que ele meio que saiu dali, assim, uma coisa meio gordadinha. Então, eu uso o crease com o Ctrl para fazer para fora. O crease normal para fazer para dentro. E o shift em todos é um smooth, assim, né? Para separar melhor a malha. Aqui eu vou mostrar para vocês o wireframe, ó, pessoas. Para mostrar para vocês o que está acontecendo realmente, né? Como funciona aquele detail, ó. O Acumulate, vocês estão vendo cada vez que eu estou colocando. Ele coloca um pouquinho mais de malha, né? Dependendo de como para fora eu vou. Eu vou aumentar a minha resolução, ó. E vocês vão ver, ó. Agora, quando eu cliquei, vocês viram que ele adicionou mais malha. Onde a malha não estava realmente com tanta malha quanto 70, né? Então, aquela resolução ali funciona dessa maneira. Sinceramente, às vezes, quando eu saio do Dying Topo e volto, ele modifica um pouco, assim, não entendo direito como funciona ali. Vou tirar o wireframe de novo só porque fica chato de olhar. Mas eu não sei bem como funciona. Eu sei que coloca mais malha. Então, às vezes, quando eu saio e volto, ele para de colocar. Então, eu tenho que diminuir o número e aumentar o número de novo. Não faz muito sentido, assim, mas... Sei lá, uma hora o Blender se acha aí. Ou eu me acho no Blender. De novo, pessoas. Escultura é fazer e refazer, né? É tipo desenho. Eu estou desenhando e apagando as coisas, né? Vocês podem ver. Então, eu estou sempre olhando a minha referência e tentando buscar o que é melhor. Estou fazendo o olho agora. O olho eu botei um pouquinho para dentro, ó. Eu desliguei um Dying Topo lá, pessoas. Estou mexendo no Grab de novo. Porque mexendo com o Grab e o Dying Topo, às vezes, o meu computador fica muito lento, ó. Agora, eu estou meio que tentando buscar realmente o formato que é a minha cabeça, né? Estou olhando melhor a minha referência. Estou olhando melhor distâncias, na verdade, entre as coisas, né? Ah, qual é a diferença entre o meu olho e o terminar do meu focinho? O sorriso dele vai até onde? Então, eu fico olhando essas coisas e tentando refazer aqui em 3D. Aquele brush que eu peguei agora se chama máscara, né? Você já deve ter mexido uma vez com máscara. A máscara moral é que aonde eu boto máscara, eu não consigo mexer, né? Eu tirei a máscara utilizando o Ctrl. Eu liguei o Dying Topo de novo agora, ó. Botei o Simplify ali pra ele botar mais malha nessa área. Desliguei de novo o Dying Topo. E agora eu vou mexer com o Grab de novo, ó. Eu sempre meio que desligo o Dying Topo antes de entrar no Grab. Outra coisa, pessoas sempre vão salvando o projeto de vocês, tá? Eu não botei meus saves porque eu pulei, né? Algumas coisinhas assim. Mas eu salvo de tempo em tempo porque sempre pode dar erro. Nessa hora eu estou fazendo o pescoço no personagem, estou ajeitando. Com o Grab mesmo, assim, sem me preocupar muito. Eu ligo o Dying Topo de novo e vou com o Crazy pra fazer a marcação do lábio ali, ó. Vou deixar mais marcadinho. Segurando o Ctrl pra fazer pra fora. Utilizo o Draw de novo pra, né, tirar um pouco de malha, botar um pouco de malha onde eu acho que deva ter, ó. E o Shift pra deixar ela... Melhorzinha, assim, né? Mais bonitinha, ó. Coloca pra dentro. Melhorzinha, tira, 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 smooth. Então é muito fazer e refazer, sem medo mesmo, ó, pessoas. Vai botando e tirando. Esse botão, pessoas, ele funciona tipo Grab, mas ele faz... ele aumenta a malha, assim, né? Faz, tipo, você puxar a malha pra fora. Então eu puxei a malha pra fora. E agora eu vou dar o Simplify esse, né, pra deixar a malha mais bonitinha ali naquela área de novo. Botar mais. E dou um smoothzinho pra deixar do formato que eu quero. Segurando o Shift. Pra tirar toda a máscara, pessoas, é o Alt-M, tira a máscara. Vou tentar pegar mais essa parte do sorriso agora dele. Nesse começo, pessoas, é como se eu estivesse fazendo um sketch, na verdade, tá? Eu não tô me preocupando muito, assim. Vamos ver que vai modificar bastante ainda o meu personagem. Eu pego o meu Crazy pra tentar fazer essa parte do sorriso, ó. Eu aumentei bastante o meu brush, né? Aumentar ou diminuir o brush, pessoas, é o botão F, o atalho. De novo, eu liguei aquela opção lá, porque cada brush tem a sua própria opção, né? Então, como eu tô utilizando a tablet, pra mim, vale a pena ligar, ó. Eu tenho controle da região também, de quanto eu tô fazendo. Eu vou ir pro meu layout, e eu vou criar um novo objeto, né? Eu botei o Shift-A, criei um cubo, vou botar de novo o Subjection Surface, vou aumentar o viewport dele de novo, né? Que nem eu fiz com o primeiro. Eu entrei no modo de edição dele, e vou diminuir agora, ó, e botar pra onde eu quero ele. Eu quero que seja a minha boca, né? Os dentes do meu personagem. Eu dei um Ctrl-R em cima e um Ctrl-R embaixo, pra ele não ficar tão arredondado, né? Não arredondar diretaço, que nem era o meu começo, ó. E botei mais um no meio também, porque eu vou deletar um dos lados, que eu vou botar a simetria. Bom, tô tentando puxar pra dentro o outro lado. Eu tentei puxar, mas depois eu pensei, puxa, mas eu posso deletar isso aqui. Deleto ali, deleto lá, né? Esqueci o cinguei ali, porque eu não tô com o álcool desligado, não dá pra ver atrás, né? E tô colocando o local mesmo, né? Onde deveria ser os meus dentes, ó. Por enquanto eu vou deixar bem solto, assim, bem jota. E depois eu vou ajustar os dentes, tá? Era só pra ter um formato, né? Eu vou botar o Mirror, ó. Pra botar, né, ter o outro lado. E colocar o centro no zero. Essa parte aqui, pessoas, pra colocar todos no zero ao mesmo tempo, eu aperto o botão S de Scale, o botão X aqui, porque eu tô vendo de frente, né? Então eu quero que todos se alinhem no X e aperto o botão zero, eles vão se alinhar. Depois eu seleciono eles, né, e boto aqui pro zero, que daí todos vão ficar no zero realmente. Como o meu zero é o centro, né, eu não preciso me preocupar tanto, ó. Aqui deu um pequeno erro, não sei porquê. Eu simplesmente selecionei todos e dei um Merge ali, né? Botão direito, Merge Vertices by Distance, só pra eles grudarem. Não sei porquê eles se separaram ali, em viagem ou não. Eu coloquei mais algumas linhas pra ajustar dentro, né? Dentro da minha boca, como eu gostaria que fosse, realmente. Sem muito mistério. Perdi o zero de novo ali. Eu esqueci de ligar o... De trancar no centro ali, ó. Volto e faço isso. Botando zero de novo. S, X, zero. E depois eu coloco no zero. Beleza, já tem pelo menos meus dentes dentro ali, né? Depois eu vou fazer a escultura nele e volto pro meu... Pro meu personagem, realmente, né? Pra cabeça dele. E vou tentar fazer outras coisas nele agora. Vou ligar o Dain Topo. E vou pro Draw. Eu vou tentar ajustar essa parte do olho. Então, eu tô olhando minha referência como é que é, né? Eu vou botar mais pra dentro essa parte, porque... Eu vou colocar um outro objeto também, que é o olho em si, né? No meu personagem, ó. Então, eu tô tentando fazer... Como é que é a cavidade do olho? No meu layout, de novo, eu dou o Shift-A, né? Pra criar um novo. Crio um quadrado, coloco lá minhas subdivisões, né? Subdivision Surface. E vou colocar a minha bola, né? Agora que é o meu olho, onde ela deveria estar ali, ó. E agora eu tento ficar olhando qual é o tamanho que eu quero, e aonde eu quero ela realmente, ó. Tipo, onde é que eu quero que ela coloque? Eu coloco o Mirror, pessoas. E eu coloco um Empty também, ó. Um Empty qualquer, né? Cube, porque o Mirror tem essa opção ali, ó. Do Mirror Object. E eu coloco esse Empty pra ele dizer que o zero do Empty é que é o meu Symmetry. Então, ele usa a simetria, né? Eu desligo lá o Empty porque eu não preciso ficar olhando pra ele. Então, ó, o meu olho foi pro outro lado lá, mesmo não estando no zero, né? Eu apliquei o Subdivision Surface nas duas coisas porque eu vou mexer depois na escultura também neles, né? Voltei pro meu personagem porque eu ainda quero mexer é no personagem ali na cabeça, né? Ligo o Daintop de novo e vou mexer no meu personagem, ó. Depois eu vou ajustar o olho e os dentes, né? Mas eu já botei o Subdivision Surface, já apliquei eles, porque eu tenho certeza que eu vou mexer neles. Tem que aplicar. Aqui eu tô com o Draw mesmo crescendo e diminuindo as coisas, ó. Só pra fazer o formato do olho, né? Essa opção que eu peguei ali, pessoas, é um Plane, tá? Ela faz as coisas ficarem planas realmente, né? Então, eu tô olhando meio de baixo e meio de cima pra deixar mais plana aquela área ali, ó. Depois eu pego o Crazy, segurando o Ctrl, eu dou uma jogadinha pra fora e sem segurar o Ctrl ele vai pra dentro, como eu já disse, ó. Então, sem segurar o Ctrl nessas laterais aqui, mais da pontinha do olho e segurando o Ctrl na volta dele, ó. Então, eu deixei meio retinho, ficou bacana. Agora com o Draw eu vou crescendo um pouquinho. Eu tentei fazer uma coisinha meio olhinho mesmo, ó. E eu não tava olhando pra minha referência nesse momento. Depois eu fui olhar minha referência e eu disse... Tá, mas não tem isso, L. Então eu tirei. Eu tiro o Dying Top de novo, porque de novo, pessoas, eu vou mexer com o Grab. Agora que eu tenho o olho e o tamanho ali, né, do meu sorriso, eu consigo entender melhor com a minha referência qual a distância entre uma coisa e outra. Então eu ouvi que tava muito comprido ainda, né, o focinho, tava um focinho muito grande. Então eu dei uma diminuída ali com o Grab mesmo, ó. Puxo, peguei o Grab, puxei pra trás, nem me importa muito como isso vai afetar realmente, ó. Agora eu tô só dando uns ajustes, ah, o olho era um pouquinho menor, na verdade. Eu liguei, eu desliguei lá o olho e o sorriso, tá, eu não deletei as coisas, pessoas. Aqui, pessoas, eu tô botando a máscara só no olho, ó, e tirando um pouquinho ali embaixo, porque eu quero mexer no sorriso. Eu achei que o sorriso era mais próximo do meu olho, ó. Então eu tô mexendo com o Grab, deixando mais próximo. Aqui é um ajuste fino, realmente. Ah, ele é mais comprido, a parte de baixo é mais fina. E é sempre bom olhar de todos os ângulos, né, pessoas. Agora tá ficando com o formato mais bacana, já, ó. Eu vou usar a máscara de novo aqui, ó, pessoas. Porque eu quero deixar o focinho menor ainda. Então, eu, aquela parte eu não quero que ele modifique atrás, né. Então eu uso a máscara pra ele não viajar ali atrás, ó. E posso pegar grandão o meu Grab. O meu Grab pode ser grande, aí ele não vai avacalhar com o olho lá. Alt-M, tira a nossa máscara. Tô tentando olhar ele de cima, assim, pessoas, porque eu quero entender mais o formato de crânio, realmente, né. Agora eu tenho que ajustar de novo o meu olho, porque como eu botei muito pra dentro, meu olho ficou pra fora, né. Então eu tô diminuindo um pouquinho, aumentando, jogando como ele deveria ser. Volto pra minha cabeça. E agora eu vou tentar mexer agora no... no meus dentes, ó. Eu dei uma escolonada nele, dei o Ctrl-A e o Alt-Transforms. Não precisa realmente, mas eu sempre faço isso. Vou voltar pra minha cabeça de novo. Ó, o Crazy agora, pessoas. Novamente, eu vou utilizar ele pra fazer a bordinha de volta que eu perdi, né, quando eu tava fazendo, ó. Então, segurando o Ctrl vai pra fora. Eu esqueci de ligar o Daintopo, ó. Segurando o Ctrl vai pra fora e sem o Ctrl vai pra dentro. Então, ó, essa parte eu uso sem o Ctrl, ó, fazendo pra dentro. E essa parte de cima eu uso com o Ctrl fazendo pra fora, ó. Então, embaixo também eu dou um pouco o Ctrl e no meio eu dou sem o Ctrl, ó. Aqui faz esse formatinho. O mais importante pra vocês é entender como os brushes funcionam, né. O resto é desenhar, pessoas. Fazer e refazer, né. Escultura é isso. Shift pra dar um Smooth. Coloco mais, um pouquinho mais de textura com o Simplify. Vou fazer de novo o bico dele que se perdeu. Então, o Crease. Ó. E vou colocando mais malha realmente, né, com o meu Draw. Crease de novo nessa lateralzinha dele, que é o... A parte da boca ali, né. Quero que ela fique mais pontudinha, assim. Essa parte é onde vai sair o chifre, né, do meu... Do meu Dragão. Então, eu tô colocando pra dentro que nem um olho, né. Coloco um pouco pra dentro e uma partezinha pra fora. Que normalmente essas coisas meio que se encaixam, né, dentro, assim, de um local. Então, ela sai um pouquinho pra fora também, ó. Pra fazer aqui, pessoas, eu vou mostrar pra vocês como eu fiz. Olha, eu usei uma BZ, né. Peguei uma BZ, ó. E coloquei aonde eu gostaria que ela fizesse mais ou menos o meu chifre. Qual é o formato que o meu chifre deveria ter, ó. Qual é o caminho que ele deveria seguir, né. Essa parte, depois, eu tive que procurar até em tutoriais, porque eu não me lembrava direito, assim. Mas eu vou mostrar pra vocês o que que vai acontecer, ó. Eu vou utilizar uma outra BZ, que na verdade é um círculo. Uma curva, um círculo ali. E esse círculo vai me servir como referência pra fazer na minha BZ aqui, né. Nessa BZ aí, ó. Eu vou nessa parte aqui, não sei o nome disso. Vai no 3D e eu vou colocar aquela opção lá, ó. Como geometria, né. Ali em Object, eu botei a BZ Circle, ó. Então, ele utilizou aquilo pra fazer um círculo. Tá muito grosso ainda. Eu pego o meu círculo lá e diminuo ele com o scale mesmo, ó. Eu tenho o formato mais padrãozinho. Eu boto o few caps pra ele ter, né. Tanto no fim como no início ali, todas as vergas. Eu seleciono, então, aqui, ó. O meu objeto, vou em Object, Convert to e boto esse Mesh from Curves Meta Surf Text aqui, ó. Então, vai virar, né, uma Mesh mesmo, ó. Agora eu posso modificar ela, né. Entrei no modo edição, aí eu posso ver como é que ela é realmente. Essas partes que estão na ponta, pessoas não estão grudadas ainda, ó. Então, eu seleciono elas. E eu quero, ó. Estão separadas, eu tentei ver se estavam juntas, separadas, né. Eu dei o E, que é o Extrude, e dei o S pra puxar pra dentro, porque eu quero fazer essa pontinha. Selecionei todas, porque elas não estavam grudadas. Selecionei todas ali. Aperto o meu botão direito, vou em Merge Vértices e dou By Distance. Eu fiz isso em algumas outras, mas eu quero mostrar bem nessa. O que ela faz é juntar aqueles vértices, realmente, né. Um vértice com o outro, quando ele tá na distância correta. Quando eu clico, né, quando eu clico no By Distance, ó. Ele me dá essa opção aqui, ó. Merge By Distance. Eu diminuí bastante ela, porque o meu objeto talvez seja pequeno, né. E a distância entre eles tava grande. Então, ele tentou juntar um monte de vértices. Daí eu disse, não, cara, eu quero que junte só os que tão bem pertinho um do outro. Então, eu botei em 000000001 lá. E ele juntou ali, não juntou os outros. Então, beleza, tá certo. Ó. Ó, vocês viram ali, ó. Ele modificou minha malha, porque eu fui botando mais ou menos. E vou fazer isso por esse lado também, ó. Dou o Merge. E faço as minhas coisas agora ficarem mais bonitinhas. Eu tento selecionar elas, ó. E rotacionar realmente, né. Colocar onde eu quero. Mas isso é uma coisa meio chata de selecionar, ó. Rotaciona, scale, ou modifica, né. Não tem muito mistério aí por enquanto. Nessa parte que, pessoas, eu boto pro shade ficar smooth em vez de flat, né. Ela tava meio quebradinha, assim. E eu queria que ela fosse uma algo contínua. Então, eu botei o shade pra ficar smooth. Ajeito um pouquinho a ponta, que tá meio errado ali, ó. Coloco o Mirror. No modo Sculpt, agora eu só vou dar um formato realmente que eu quero, né. Desse meu chifre, ó. O Grab mesmo, eu agora faço onde que deveria estar esse chifre. Nessa parte, pessoas, eu vou mostrar uma coisa que eu fiz, que eu tô tentando dar um formato que tem no desenho ali. Que ela vai diminuindo, né, cada vez mais pra ponta. Então, o que que eu fiz? Eu selecionei todo mundo que eu quero. Dou o botão E de Extrude e o botão S de Scale. Então, eu fiz ele diminuir um pouquinho, ó, pra dentro. Eu poderia melhorar até isso se utilizasse o Gizmo como referência. Mas eu não utilizei, sei lá por quê. Então, ó, E, S e puxo um pouquinho. E pra diminuir, né, eu tava tirando com o Ctrl ali, ó. É só apertar o Ctrl menos, ele diminuiria 1, né. Então, depois eu faço isso, ó, Ctrl menos, diminuir 1. Então, E, S e diminuir um pouquinho. E, S e bota pra baixo, né, ó. Só pra ele ter essas camadinhas, né. Vocês vão ver depois que eu dou uma olhadinha e ele tá indo meio que pro lado. Então, se eu usasse o Gizmo como referência, ele não iria pro lado, iria sempre a central, ó. Fui meio pro ladinho, mas eu... Tá bom, na real, não ficou ruim. Então, beleza. Tá ótimo, ó. Aí, ajuste fino. Volto pro modo Sculpt aqui, pessoas. Ligo o Dain Topo de novo, aumento lá, né, a minha resolução que eu tinha diminuído. E agora eu tô de novo no personagem, ó. Não tô mexendo nas guampas dele ali, né. Tô fazendo onde seria a em volta ali, né, onde esse chifre se encaixa. O meu, ele tinha dado uma erradinha quando eu tava mexendo com o modo Máscara e o Grab, né. Então, dando um Smooth. Vou mostrar o Red Frame de novo pra vocês verem o que tá acontecendo. Ó, tirei um pouquinho, então eu vou aumentar a minha resolução, na verdade, ó. Ó, daí eu tô aumentando um pouquinho. Algumas partes ele tá diminuindo porque tinha demais mesmo, ó. Então, é isso que acontece quando a gente tá mexendo com o Dain Topo ligado. O que eu vou fazer agora, pessoas, é que ele tem uma Barbatana também. Nesse começo eu começo a pintar tudo, assim, né. Depois eu lembro, porra, tem o Ctrl-I, né, que é inversão. Então, eu pego só onde eu gostaria que saísse a Barbatana, ó. Faço uma Máscara de onde eu quero que saia a Barbatana. E aperto o meu Ctrl-I e ele inverte a minha Máscara. Ó, Ctrl-I inverteu a Máscara. E agora o que eu faço pra fazer a minha Barbatana? Pego o meu Grab e puxo pra fora aquela área ali, né, que eu quero, ó. Primeiro eu vou com o Draw, pra fazer um pouquinho mais de malha, pra malha ir pra fora. Vocês viram que a malha não tá sendo modificada, ó. Ela tá sendo puxada realmente, porque eu tô com o Dain Topo desligado, ó. Eu ligo o Dain Topo... Deixa eu só ver, ó. E boto a minha malha. E depois eu tiro o Dain Topo de novo, pego o Grab e puxo realmente pra fora, ó. Agora eu não me importo muito, tô tentando fazer o formato geral, né. Eu vou dando o Grab e vou dando o Shift de vez em quando pra dar um Smooth, né. E tentando fazer o formato geral que é essa Barbatana aí que ele tem nessa parte. Ligo o Dain Topo de novo e dou o Simplify, ó. Simplify pra ele modificar minha malha de novo, deixá-la bonita, né. Tiro um pouco da Máscara, que a Máscara é como eu puxei, ela meio que puxou junto, né. Um Smoothzinho nela, ó, muito estranho. Pego o Modificador de novo ali, o Simplify. Vou utilizar meu Draw pra criar realmente, né, como é essas partes, né. Ele tem certas veiazinhas, assim, né. E com o Draw agora eu vou desenhando realmente como é as partes dessa minha brabatana aqui que tem, né. Nessa hora agora, pessoas, eu uso o Inflate. O Inflate, ele meio que puxa pra fora as coisas, assim, né, engorda realmente as coisas. Eu vou pegar só a minha orelha, ó, vou botar uma Máscara só na minha orelha ali, porque eu quero mexer só nela com o Inflate, né. Então eu tô botando uma Máscara e depois eu dou o Ctrl I pra inverter essa Máscara. Poder mexer só na orelha, ó. Beleza. Agora eu pego o meu Inflate e com o Ctrl ele faz o contrário de encher, então ele diminui, ó. Então eu tô tentando diminuir o volume, né, que é essa brabatana, que ela parece ser bem fina, na verdade, na minha referência. Eu desliguei o Daitopo lá, ó. Então eu diminui um pouquinho, Shiftzinho, pra dar um Smooth. E vou tentando diminuir realmente, ó. Fazer ela ser mais fina. Tá bem grossa, né. Quando ela se perde um pouquinho, eu seguro o Shift pra ela se ajeitar, ó, pessoas. Depois eu posso dar o Simplify de novo nela, pra ficar melhor, ó. Vou ligar o Daitopo de novo. Daqui a pouco. Mas tô dando um ajuste melhor. Pego o meu Grab pra dar um volume melhor ainda, né, um formato melhor ainda, olhando minha referência. Eu vi que ela é mais pra dentro as coisas, ou mais pra fora outras, né, ó. Ela era menor. Então primeiro eu dou um geral, depois eu vou ajustando realmente, né, como é que é o formato das coisas. Mas eu olhar a referência mesmo e tentar perceber a distância entre as coisas, né. Sempre tento olhar pro mais próximo possível das coisas e ver... Ah, essa distância tá legal, tá correta? Então, beleza. Liguei meus olhos e Shift de novo, né. Eu tinha desligado eles porque tá ficando pesado mexer, né. Então quanto menos coisa eu tô vendo ao mesmo tempo. Melhor o Bladder mexe. Vou voltar no meu layout e vou mexer nos meus dentes agora. Eu apliquei lá a simetria também nos meus dentes, tá. Porque o Sculpting já tá trabalhando com o Symmetra, né. Uma hora eu vou tirar até a simetria, mas por fim, daí eu mostro pra vocês. Eu vou ligar o meu Dying Topo e agora eu vou modificar realmente, ó. O centro tava já meio ali com um vinco, né. Então eu já modifiquei isso. E eu vou tentar fazer os dentes. Primeiro eu uso o Simplify pra botar mais malha realmente, né. Que era pouca malha nos meus dentes ali. E agora eu vou fazer os formatos que tem o dente. Eu posso utilizar o Crease até, né. Pra fazer meio que pra fora e pra dentro, ó. Então eu vou fazer ali o que que... Como é que seriam os dentes, ó. Segurando o CTRL, dando uma puxadinha. Ó. Um dente assim, daí ele vai pra cima. Segura o CTRL, ó. E se de novo, pessoas, eu tô fazendo primeiro o básico. Primeiro eu faço meio que um sketch, assim. E depois o Line Art, né. Levando pro lado do desenho. Ó, agora eu usei o Blob ali pra dar uma engordadinha nos dentes, né. Onde eu gostaria que tivesse, ó. Usa o Grab pra dar uma puxadinha melhor, né. E de novo, o Crease pra ajustar o formato dos dentes. Um Blob no dente de baixo também. E o Crease agora, pessoas, ó. Eu utilizo o Crease segurando o CTRL pra fazer pra fora e sem o CTRL pra fazer pra dentro. Então fica aquela marcaçãozinha ali, né. Entre dentes, ó. É bem chatinho. Não é tão simples. Agora, em Flate, eu tô dando mais ajuste fino, realmente. Se eu quero os dentes de baixo também sejam gordinhos, né, que nem o de cima. Eu desliguei o Daitoko, pessoas, e eu tô usando o Grab pra dar um formato melhor de novo pros meus dentes, ó. Um formato geral. Agora já tem ali meio que o formato dos dentes, realmente. Eu volto pra minha cabeça e me dou meio que por vencido ali nos dentes, né. Tipo, beleza. Eu não sei se eu vou mexer de novo nele. Mas talvez eu dê mais uma jeito aí de jeito. Volto lá pra minha barbatana, porque agora eu tô olhando mais como a referência é a distância das coisas, né. Ah, minha barbatana tá mais perto do meu chifre, tá mais longe, né. Até onde vai as coisas. Volto pro meu olho que eu vou fazer só um olhinho mesmo nele pra parecer mais vivo. Pra parecer que ele tem um globo, né, não só um troço ali jogado, ó. Tem uma íris. Então, eu crio só uma coisinha e dou o Crease em volta pra parecer que tem uma bola ali. Crease normal, sem segurar o Ctrl. Só pra parecer que ele tem um olho realmente. E dou um smurfzinho ainda no olho, ó. Não fica tão pra fora. Não é assim que o nosso olho funciona realmente, mas dá uma impressão legal já pra olhar pra escultura. Bem melhor, né. Voltar pro meu queixo. Dá um ajustado, ó. Tava com muita papo. Eu volto pros meus dentes agora, vou dar um ajuste melhor neles. Uma coisa também que vocês podem perceber, pessoas, é que olhando de longe as coisas não são tão extremas quanto olhando de perto, né. Então é que nem desenhar, eu não vou perder tempo fazendo detalhe em tudo realmente, né. Tem coisas que se eu olhar de longe tá legal, beleza. Ainda mais se eu fosse botar textura, nesse caso eu não coloquei textura ainda. Aí eu tô ajustando só o tamanho realmente das coisas, ó, pessoas. Eu vou tentar fazer a parte do corpo. E de novo, eu não sei porque eu não fiz, né. Eu poderia ter selecionado só o pescoço e dado o Ctrl I. Mas se não, eu fui lá pra pintar todo o corpo. Então, pego o meu Grab agora, ó. E puxo realmente ali o meu pescoço, né. Como deveria ser, ó. Com o Draw eu vou dar uma aumentada ali, a pessoa. Pra puxar pro lado realmente, ó, fazer, né. Onde seria o corpo dentro da camiseta. Pra ser sincero, já, né. A camiseta, pessoas, eu não fiz. Nem as mãos ali, né. Eu vou mostrar. Eu utilizei um personagem antigo que eu tinha. Pra eu fazer a camiseta e os dedos. E vou te dizer que pode ter demorado mais do que se eu fizesse direto até. Mas vocês vão ver. Um pouquinho pra frente. Tô só ajustando o formato realmente de pescoço e como se encontra pescoço e cabeça, né. Eu liguei Dytope de novo agora, pessoas, pra fazer essa marcaçãozinha, né. Que o personagem tem meio que tipo umas escamas. Nessa área. Tem umas voltinhas. Adicionei mais, né. Com o Simplify. Tirei até um pouquinho que tava... Não precisava ir de tanto detalhe ali. Então eu tirei um pouquinho. Em algum caso. Tô fazendo a marcação. Essa marcação no pescoço que eu queria. Tô usando o Crease normal. E um pouquinho nas bordas eu seguro o Ctrl dele, ó. Então vai um pouquinho pra dentro. Vai um pouquinho pra fora. Dá Smooth. Igual a todos os outros, né. Que nem eu fiz os dentes ali. De novo, vai justificando, né. Deixando cada vez mais parecido com o meu personagem, ó. Achei que tava mais pra baixo. Então o olho tá muito pra cima. Esse tipo de coisa. Eu não sabia até onde ia a cabeça de trás, né. Porque não dá pra ver na minha referência. Então, tô tentando fazer como eu achar. Deve ser um dragão. Desse. Um dragão humano. Bom, nessa hora aí, pessoas. Vocês viram que nasceu uma braça e camisa, né. Eu tinha até tentado gravar. Como eu fiz pra pegar esse meu personagem. E botar aqui pra dentro. A camiseta e os dedos, né. Mas, sinceramente, não sei porquê. Mas o botão de gravar eu não apertei. Pelo visto, né. Então, eu não gravei essa área. Mas eu vi depois. Então, gravei meio que desde o início. Do ajeitar, pelo menos, a camiseta. Assim, né. Eu só puxei de outro projeto mesmo. E vou mexer no modo escultura nele. Vocês podem ver que é um projeto até simples, por assim dizer. A camiseta, né. Eu tive que modificar um pouco. Que era uma camiseta com gola e tal. Eu tive que tirar a gola. E agora eu só tô botando como é minha referência, realmente, né. Ah, é uma camiseta meio gola V, ó. Tô tentando fazer meio que a gola V dela. Essa hora, na verdade, eu vi que eu não devo puxar pra fora a camiseta, né. Devo botar pra dentro os ombros do meu boneco. Eu vou tentar fazer a pose agora do meu personagem. E eu vou dizer que se eu fizesse os dedos já fechados, seriam mais fáceis do que eu tô tentando fazer agora, tá. Esse brush ali, ó. Ele funciona meio que como tentando rotacionar as coisas, né. Eu não sei mexer direito nele, na verdade. Mas tava tentando, ó. Tava tentando forte. Às vezes não parece ter um jeito fácil. Então, beleza, ó. Como é fácil. Só que a posição que meu boneco tava era muito difícil de... Deve reproduzir daquela maneira que tava antes, né. Então, ó. Tô tentando puxar os pouquinhos, vai ver. Ah, como é que fica melhor pra reproduzir isso. Então, eu perco um tempão, na verdade, tentando fazer essa pose. E os dedos é pior ainda. Porque eu resolvo, assim, ah, é só fechar os dedos, né. Eles tão abertos ali. Mas, meu Deus, não é só fechar os dedos. Tipo, façam os dedos já juntos. Vai ser bem melhor fazer um... Faz um básico mesmo que for, assim, né. De cubos ali, bonito. Que vai ser mais fácil do que fazer o que eu tô fazendo agora. Olha que mal, velho. Olha os meus dedos, cara, tá. Falta tudo. Eu resolvo mexer no modo normal mesmo, no modo adição, né. Pelo menos eu já modifiquei ali, ó. Agora eu tô só colocando meio que no lugar eles. Pelo menos mais bonitinho. Como o meu boneco tinha só quatro dedos, né. Eu deletei um dos dedos, porque ele tinha cinco. Então, eu deletei e juntei de novo ali, né. Pra juntar ali, pessoas, eu seleciono uma vértice e outra e aperto o botão F, né. Ele cria uma face entre uma e outra. Os vértices. Agora eu tô tentando fechar meus dedos, pessoas. E vocês vão ver que, tipo, Jesus, por que que eu tentei fazer isso, sabe. Ó. Tipo, ah, parece ser simples, né. É só mexer ali, ó, meu. É só fechar a mão. Bobagem. Daí eu vou fechando, eles vão ficando tortos. Entorta pra um lado, entorta pro outro. E eu... Caraca, meu. Isso não é uma mão. Mas eu sou guerreiro. E como eu comecei nessa técnica, eu vou até o fim nela. Pro... Pro rice mesmo. Então, eu tô fazendo, ó. Tipo, eu sei que eu vou conseguir, né. Tipo, uma hora eu vou conseguir. É... É desenhar. Fazer e refazer até ficar certo. Então, eu tô usando o blob, tô usando o draw, né. Tô tentando fazer muita coisa. Coloco mais uma subdivisão pra ficar mais bonitinho, né. Pra ter mais malha ali pra me mexer, ó. E agora eu tô tentando puxar mesmo e ver... Ah, velho, como é que é uma mão fechada. Porque ele tá... Fazendo um joinha, né. Como é que é esse joinha? Essas horas eu ficava até olhando um pouco pra minha mão pra tentar entender como é que é, né. Peguem sempre várias referências que as pessoas não... Fiquem numa referência só. Então, eu tô tentando dar... Ah, como é que é uma mão? De novo o meu pose, né. Tipo, não funcionou, meu. Não funcionou primeiro, não vai funcionar agora. Então, eu desisto. Eu vou pro meu grab mesmo e, tipo... Vai lá. Vou fazer. Eu vou conseguir. Você pode ver que eu tô usando o blob, ó. Pra dar uma engordadinha nos dedos e o shift pra eles voltarem, né, ficar smooth. Dou o grab de novo, ó. Pra fazer o formato que eles deveriam ter. Puxo pra cima, puxo pra baixo. Coloco o dedo onde deveria estar. Vou uma engordadinha nele. Dou um creaseinho agora porque eu quero... Né, o dedo tem que ter um formato de dedo e não um formato de massa. Uma senha de modelar, ó. Então, lá. Aqui deve ser essa parte do dedo aqui. E essa parte aqui. Existe esse hidebox também, as pessoas... Que, né, faz uma caixa e ele esconde. Então, eu queria ver aquele dedo pro baixo. E eu já tinha feito os outros dedos, né. Meio burro. Então, eu dou o hidebox pra vocês. Pra ver ali, ó. Como é que é essa parte. Pra botar de volta, é só segurar o contra. Como eu tava muito de baixo, eu botei o dedo todo de volta, né. Então, tiro de novo agora aos pouquinhos. Tem que concentrar nessa hora aí, ó. Tinha que ter um laço, né. Seria mais fácil. Deve ter, talvez. Isso aqui tá parecendo que eu não sei como é que funciona um dedo. Mas, talvez, é porque eu não saio mesmo. Mas, eu tô buscando, tô buscando. Eu vou ver aqui meus airframes, porque ele não tava colocando as coisas, né, de novo. Vou tirar o airframe de novo. Mas, agora vai. Agora eu tô... Tá. É assim que funciona o dedo, beleza. Agora eu coloco mais pra... Mexo tudo de novo. Pra tirar o... O hide, né, é alt-h, pessoas. Eu não liguei o screencast ali, pessoas, o tempo todo, porque ele fica se perdendo. Tem algum bug. Se eu ficar mudando de tela, ele desliga. Então, seria muito a mão ficar lembrando de ligar toda hora. Agora... Agora tá ficando melhor. Eu tô dando um crease pra fazer onde os dedos dobram, né. E... Pra fazer um... Um dedo mesmo, ó. Eu dei um inflate ali, pessoas. Vocês viram que ele engordou... Meio que certinho, né. Onde deveria ser. Juntou os dedos. Agora eu tô fazendo... Dando um padrão pra ele. E fazendo um crease aqui embaixo também. Função dos dedos. Nessas horas, tu vê que, tipo... Mão é ruim de desenhar. É ruim de modelar. Mão é difícil pra tudo, mano. Nem sei por que temos mãos, na verdade. Sério, foi a pior ideia do mundo, gente. Não tentem fazer isso em casa. Então, por que eu digo que pra não fazer dessa maneira, né. Justamente por aquilo ali. Se eu fizesse quadrados... Nesse formato, mais ou menos, ali. De mão fechada. Eu conseguiria muito mais fácil, né. Fazer todos os detalhes. Eu só precisaria fazer detalhes, realmente, né. E não ter que dobrar todos os dedos, realmente. Fazer eles terem aquele formato. Então, eu só perdi tempo. Mas, o resultado final ficou bom. Foi mais... Mano, também mostra que... Gente, não importa o jeito que tu comece, o que importa é o resultado final, né. Então, vocês podem ficar futricando na... Na escultura de vocês até ficar bonito. Vou pro Draw de novo agora. E eu tenho que tentar anotar também, pessoas. Eu tento anotar na mão, né. Distância das coisas, até onde vai. Tipo, até onde vai meu dedinho, né. Quando eu fecho a mão. Em que posição ele fica. Qual é a... A curva que ele faz, né. Ele fica um mais longe do outro. Qual o formato? Você pode ver que assim, ainda tá estranho. Mesmo ele estando quase normal já, assim, ainda tá estranho, né. Então, a mão eu faço muita coisa, ó. Vou deixar ela... Realista, por assim dizer, né. O mais... Próximo, fiel, possível. Como esse dedo tá na posição correta, né. Eu não quero mais mexer nele. Eu quero mexer os outros, ó. Quero juntar eles. E essa parte que eu dei bastante importância também. Até onde o dedo vai. E o quão pra dentro ele vai também, né. Como é que a mão fica. Qual o formato que a mão faz quando ela tá fechada, ó. Então, eu tenho a ver de todos os ângulos pra ter uma noção, realmente, ó. A mão é meio curva, né. Tem todas essas coisinhas que a gente tem que perceber quando tá tentando modelar. Agora eu dou um inflate ali pra juntar mais os dedos, né. Juntar um perto do outro. Eu pego o plane só pra dar uma ajeitadinha. Deixar um pouco mais reta algumas partes, né. Porque nossos dedos não são super redondos, por assim dizer. E agora eu dou realmente o formato, ó. Depois que eu gosto. Bom, acho que o resultado tá mais aí, né. Agora o formato mesmo da mão, ó. Como é que uma mão se comporta, né. Tipo os dedos, ó. Até onde vai um dedo, até onde vai o outro. Qual o distanciamento entre eles. Qual o formato que a mão faz. É meio côncavo. Mas no fim ficou o resultado ok ali, né. Me deu pra ficar bom. Então vamos pro dedão. O dedão é um pouco mais simples, né. Porque ele tá de pezinho ali. Não tem muito mistério. Vou fazer meio que um formatinho de unha. Na minha referência ele é mais gordinho na frente. Faz um leve pra trás, assim. Então eu tento buscar isso também. A parte que a gente tem, né. Um tendão ali no dedão. Aqui junto. Agora eu olhei minha referência e vi. Será que o dedão é tão grande mesmo? Então vamos estimular um pouquinho aqui. Agora eu peguei de novo o pose, ó pessoas. Porque a pose dele é um pouquinho mais pro lado, assim, né. A mão fica um pouquinho virada pra dentro. Então de novo. Vamos modificar. Como é que é a junção do pulso com a mão também, né. Minha mão tava grandona demais ainda, né. Tava muito esticada, ó. Nesse modo aqui agora, pessoas. Eu percebi que na verdade o meu personagem tinha um corpo bem maior, assim. Bem mais proporcional, né. A minha cabeça tava muito grande. Então eu voltei pro meu layout e escalonei realmente, ó. Botei uma escala grandona. E eu vou botar agora no pose mode aqui. Tô tentando ajustar ainda mais a pose agora, né. Como é que tá a pose mesmo no meu personagem lá. Volto pro layout. Boto onde eu acho que deve estar no meu braço ali. Não é muito simples mesmo, pessoas. É refazendo e refazendo, né. Eu poderia trocar de novo o pivô, né. Das minhas situações, ó. Então eu vou trocar ali pro Individual Origins. Não é bem o que eu queria. Eu posso trocar pro 3D Cursor, que faz mais sentido ali o 3D Cursor, né. 3D Cursor eu posso mudar pra onde eu quiser, pra onde eu quero, na verdade. O lugar que eu quero. Então segura o Shift e aperta com o botão esquerdo, se eu não me engano. Troca o local. Agora eu tô buscando a pose realmente, pessoas. Tô buscando como é a pose no meu personagem, né. Como é que ele tá. Você viu que não tá vendo meu dedão ali, né. Então tô tentando várias vezes. A minha mão bugou ali uma hora, então Ctrl Z, né. Não esqueçam de ir salvando, pessoas. Vão salvando aos pouquinhos sempre. Essa parte poderia até meio que ter evitado, né. Mas só tô colocando pra dentro, ó. Ali, tipo, ah, não. Nem preciso disso, né. Tá dentro da manga lá. Vou ajustar a manga, né, do meu personagem. Ele tinha uma manga bem menor, na verdade. Bem mais curtinha. Então, ajusta a manga. Agora eu tô comparando a minha visão com a visão da minha referência, na verdade, né. Tipo, será que estão batendo as coisas? Até onde o dedão vai? Até onde vai ir? Né. Qual é a pose que tá realmente? E eu percebo que o meu personagem, na verdade, ele tá de frente. Mas o corpo dele tá um pouquinho pro lado. Né. Tá girado assim, ó. Então eu vou fazer isso. Eu vou gerar todo o meu corpo, na verdade. Todas as minhas coisas eu vou meio que girar junto. Eu gerei só a cabeça, mas eu dou um Ctrl Z e giro tudo de novo. Porque... Eu já acabei mais ou menos na minha cabeça, né. Então eu posso até fazer isso. E se eu mexer tudo, assim, ele não se perde com a simetria. Na verdade, ele continua entendendo, né. Porque eu só virei o personagem todo pro lado. Então eu poderia continuar com a simetria. Mas, ó. Agora ficou bem mais a pose, né. Porque o corpo de frente e a cabeça meio pro lado, assim. Que a minha referência tá. Eu vou botar agora a parte do meu corpo pra dentro ali, pessoas. Do modo Sculpting, ó. Vou botar ela pra dentro. Eu tô utilizando ainda a simetria. O que foi errado, na verdade, ó. Você tá vendo que eu tô botando pra trás. E a outra parte tá indo mais pra trás lá ainda, ó. E eu percebo isso só depois, na verdade. Mas não estraga muito o meu personagem. Porque eu só tava mexendo nessa área, né. Não dá pra ver muito. Depois que eu percebo isso, pessoas. Eu vou aqui, ó. Nas minhas opções, eu tenho simetria. Ele vem marcado como um padrão X, né. Que é onde eu tô fazendo simetria. Poderia fazer a simetria de cima pra baixo. Ou de trás pra frente também. Então, eu desligo o meu X. E agora eu posso mexer só de um lado. Sem mexer no outro. Não tô mudando do outro lado. Tem que sempre lembrar que se quando eu quero mexer em algo com simetria de novo. Eu tenho que ligar essa coisa novamente, ó. Agora eu tô meio que tirando a simetria do meu personagem, né. O que é bom, porque ninguém é simétrico. Realmente, né. Ninguém é simétrico perfeitamente, ó. Então, tô dando umas mexidinhas em um e outro ali pra dar uma modificada. E volto pro meu braço lá. Agora eu vou colocar ele no local realmente que eu acho que ele deva tal. Já que eu ajeitei o personagem, né. Que está me confundindo um pouco como é que tava a posição da mão. Então, vou dar uns ajustes. A minha manga também, né. Tem que ser ajustada de novo ali. Quando eu tô mexendo aqui de novo, ó, pessoas. Eu liguei a simetria de novo, ó. Não esqueçam disso, tá. Eu liguei a simetria de novo. Quando eu quero mexer em coisas que tem que ser simétricas, né. Senão, eu mexeria só de um lado. Mudou um pouquinho aqui, pessoal. Porque eu mudei de computador. Eu tô mexendo nessa versão com o meu Note. Por isso que mudou um pouquinho o que que tá acontecendo. Eu percebo agora que... O corpo todo do meu personagem é maior, na verdade. A minha cabeça tá muito grande perto do meu tronco. Perto da minha referência. Então, eu vou modificar isso também. A minha simetria tá ligada. Então, eu vou botar mais ombro no meu personagem. Vou grab mesmo, ó. Vou dar um puxão. Eu tô tentando ajustar mais a minha referência. Eu não gostei daquilo que eu fiz na minha mão. E tô achando aquele dedo ainda muito grosso, né. Muito curtinho. Eu liguei o Dight Up agora, pessoas. Porque eu vou fazer umas... Uns fantoches que ele tem no ombro, assim. Então, o que eu faço de novo? Eu uso o meu... A minha máscara, né. Pra fazer da onde eu quero que saia. Faço duas bolinhas da onde eu quero que saia. E depois dou o Ctrl I. Pra inverter a minha máscara. Eu dou uma olhada no meu hardframe pra ver como é que tá. Você vê que tem uma parte cheia, né. E uma parte quase sem. Então, vou botar mais, porque eu quero que nasça direitinho ali. Que eu consiga utilizar bem nessa área. Eu percebo que olhando a minha referência não era bem isso que eu deveria fazer. Porque uma das... Dos fantoches saem mais perto do ombro do personagem. Então, eu quero buscar isso, né. Quero que fique o mais fiel possível. Então, Ctrl Z, né. Obviamente. Vou lá na minha máscara e refaço de onde ela deveria sair. Vou diminuir um pouco, porque no pessoal é de 130, né. Talvez 90. Vamos ver como é que fica quando eu coloco... Pra colocar a malha. Olha, ele diminuiu um pouco. Não, muito até. Mas já ficou um pouco melhor de trabalhar. Dá pra baixar mais ainda. Vamos ver como é que fica. Acho que esse aí tá bom pra trabalhar com os fantoches, né. E não ocupa tanta memória daí. No meu computador. Volto pra minha máscara. Retiro a máscara anterior com Alt M. E faço uma máscara nova. Agora é mais perto do ombro aqui. Que vai nascer um perto do ombro. Aqui eu tô usando o draw, pessoas. Pra puxar pra fora mesmo, né. Porque é um troço de make pra fora. É meio com uns cavalinhos. Dragão. Sei lá como explicar o que são esses fantoches. Então eu só tô tentando dar o formato realmente deles, né. Como é que é esse fantoche. Já vou dizer até que foi bem complicado. Não sei muito por que assim, mas... Não foi fácil fazer isso. O Crease eu dou esse formatinho ali, né. Que ele tem. E dou uma diminuída também. Que ele tá meio gordinho demais. Tipo umas minhoquinhas loucas. Meio formatinho de cavalo. Sei lá. E aqui embaixo agora, pessoas usando o Crease. Eu faço como se ele estivesse saindo da camiseta. Como se fosse meio que costurado na camiseta. Como é a referência. Parece que é algo costurado que sai dali. Então eu uso o Crease pra fazer esse vinco. E depois eu uso o Crease de novo. Agora pra fora ali. Pra parecer que ele meio que foi costurado. Eu dou um Smurfzinho na área onde eu quero botar o vinco. E utilizo ele. Então segurando o CTR um pouco pra ir pra fora. E tirando o CTR um pouco pra ir pra dentro nas beiradas. Parece que tem alguma coisinha meio que grudando um no outro. E eu vou fazer isso em toda a volta desse personagem. O Crease eu uso pra dar essa partezinha que ele tem meio que um focinho. Meio papagaio, né? E coloco um olho também no boneco. Por enquanto eu tô fazendo o que tem em todos, né? O geral que tem em todos. Porque eu tô usando a simetria. Vocês podem ver até que a minha simetria nos das pontas realmente não deu muito certo. Porque em algum momento eu devo ter mexido sem querer sem a simetria. Então ele perdeu, né? A distância entre um e outro. Então alguns eu faço... Vou ter que dar uma irritadinha dos dois lados. E agora eu vou fazer uso das pontas. É a mesma coisa. Eu vou tirar a simetria já que não tá dando tão correto, né? Então eu não quero que a vacaie do outro lado agora. E vou fazer desse lado também. Eu tenho que ajustar também essa manga aí depois. Porque eu ajustei de um lado só. E vou fazer esse... Igual aos outros. Poderia ter perdido menos tempo se não tivesse besteira no início. Mas não tem muito problema. Só fazer que nem eu fiz nos outros. Agora eu tenho que fazer os detalhes que cada um tem, né? Cada um dos ombros tem um detalhezinho diferente. Um tem o chifre. Um tem... Esse negócio na ponta. Um tem o moicano. Agora é mais o chifre e criação dessas coisinhas, né, pessoas? Não tem muito mistério, né? Fazer que nem começou a fazer todos os outros, assim, né? Puxando e modificando aos pouquinhos, ó. Eu deveria fazer isso dos dois lados, né? Porque deve ter dos dois lados, na verdade. Apesar de eu viver só um lado. Mas eu acabei não fazendo ainda. Talvez quando eu for finalizar realmente ele eu... Faça o lado de trás lá, que deve ter um chifre do outro lado lá. O olho também, deixar mais bonitinho. Por enquanto eu tô falando só a visão da câmera, né? Vamos ver o que a câmera vai pegar. Esse tem o moicano. Eu tô satisfeito com os meus... Fantoches. Salvei. Vou botar pra minha mão lá, vou botar o Mirror nela, porque eu tenho que fazer a outra mão ainda, né? Você pode ver que o Mirror tá muito, muito longe lá. Eu vou utilizar o Mirror Object, que é o meu Empty, pra já deixar numa pose melhor. Eu vou aplicar esse Mirror, porque eu não quero mexer nas duas mãos ao mesmo tempo, na verdade, né? Porque uma mão é diferente da outra. Então, eu vou entrar no meu modo de edição. Vou selecionar toda a minha mão com o botão L, bota o modo em cima, botão L, Ctrl P e separa só a seleção ali, né? Na opção Selection. Vou voltar pro meu modo Escultura. O meu Symmetry já tá desligado lá. E eu vou mexer nessa minha mão aqui agora, né? Nesse meu braço, ó. Vou ajustar ali onde ele deveria estar. Vou ajustar a pose dele também, né? De novo. De novo! Nossa, agora vai ser melhor, né? É, é um pouquinho mais fácil essa pose. A mão também já tá no formato correto. Pelo menos não precisa refazer toda a mão. Como ele tá segurando uma caneca, né? Esse dedo deve estar pra baixo também, meio que segurando a caneca. Eu não vou abrir a mão dele um pouquinho, o que deveria ser feito, na verdade, mas não dá pra ver, né? Como a mão está realmente, então eu não vou abrir e botar bonitinho assim segurando. Vou deixar ela fechada mesmo. O dedão ali pra baixo, meio que como se estivesse segurando. Volto, crio um novo, né? Dou lá o meu add, boto um cubo novo, porque esse cubo vai ser a minha caneca. Boto um Subdream Surface nele, coloco um pouco mais, né? Pra ver ali no meu viewport. E agora eu vou fazer de novo, né? Ctrl R ali, um mais embaixo e um Ctrl R e um mais em cima. Pra fazer esse formato já meio de caneca. Eu vou pegar essa parte de cima, dou um Extrude, né? Botão E e depois eu levo ele pra baixo ali. Pra fazer como se estivesse meio que pra dentro, né? Uma parte de cima pra dentro. Pego todo ela e diminuo com o botão Scale realmente, ó. Depois eu dou um S e o botão Z, pra ele dar um Scale só no Z, ó. Deixar num tamanho bonitinho, né? E eu vou fazer também a parte de segurar a caneca, né? Tô tentando montar onde deveria ser, ó. Agora eu vou fazer onde deveria segurar a caneca. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar quem eu quero ali, vou selecionar uns 4 quadradinhos meus. Vou tirar a minha mão, né? Que tava me tirando, ó. Vou selecionar esses 3 ali. Esses 6, né? E vou dar um Extrude pro lado agora, ó. Dou um Extrude pro lado. Coloco mais um Ctrl R, um em cada lado. Tiro aquelas faces ali, né? Deleto as faces tanto de cima, tanto de baixo. E junto elas, né, com o meu Edge, ó. Seleciono uma, segura o Shift, seleciona a outra e aperta o botão F, ó. Isso aí não deu certo, né? O Blender não entende direito. Tem até uns plugins pra fazer isso melhor. Sinceramente, eu nunca baixei muitos plugins. Uma hora eu vou tentar. Então, não funciona assim, né? Selecionar todos. Deletar, ó. Selecionar um. Seleciono o outro, segurando Shift, botão F. Pressionar um, selecionar o outro, segurando Shift, botão F. Vou pro meu modo Sculpt e agora eu só dou alguns detalhezinhos, né? Vou colocar aqui melhor dentro da mão do meu personagem ali. E dou uns detalhezinhos que ainda estão meio confusos, né? Tá muito duro, ó. Devo dar em topo, só tiro um pouco da dureza do objeto, ó. Coloco mais... Simplifico ele, né? Ali com o Simplify. Eu vou tirando com o Shift, realmente, só pra ele ficar um pouco mais arredondado. Não ficar tão grosseiro. Esse é só um ajuste de personagem, realmente, né? Pessoas que eu tô olhando a minha referência, ainda vendo o que que tá mais estranho, o que que tá bonitinho. Mas acho que a gente fica mais por aqui mesmo, ó, né? Tô no fim do meu personagem. Quando eu modifiquei ele pro lado, ó, o meu olho deu uma bugada, né? Porque ele não sabia como rotacionar. O que eu falo, então, eu entro numa audição, separo um pouquinho eles, ó, e dou um P. Né? O Ctrl P pra separar. Então, um fica separado do outro, né? Agora eu modifico um separado do outro lá, como é que deveria estar realmente dentro do olho, ó. Os olhos tiveram que separar, né? Não poderia ser uma simetria. Então é isso, pessoas. Ficamos por aqui. Esse é o meu objeto finalizado, né? Vocês podem ver com a minha referência o que que eu tentei deixar as coisas mais próximas, né? Eu tentei cuidar bastante essas distâncias, o quanto tá distante, qual é o formato, até onde vai. É óbvio que o meu 2D, você pode ver que é uma perspectiva bem forçada, né? Tem coisas que, óbvio, que não vai aparecer, que nem vai aparecer no 2D, porque tu pode fazer coisas 2D que tu não pode fazer em 3D, né? A não ser que eu realmente modifique só um dos lados pra fazer igual. Mas não faz sentido, né? O nosso 3D é diferente, realmente. Então o que faltaria aqui mais é pintar. Eu poderia pintar esse personagem ainda pra deixar ele cada vez mais bonito e parecido com a referência. E espero que tenham gostado. Valeu!